Eu vou pra vaquejar Minha namorada chorou, chorou Andou, andou e me deixou sem dizer nada Chama a Marcela Academia Espaço Fitness Seu Sebastião, Geraldo Aposta Esportivo e Fato Bahia, tamo junto, meu irmão Eu vou pra vaquejar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Corre, foi na vaquejada Minha namorada chorou, chorou Andou, andou e me deixou sem dizer nada Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Corre, foi na vaquejada Minha namorada chorou, chorou Andou, andou e me deixou sem dizer nada Fim de semana bota um troço na casaca Um trocado na boa que me despeça da morada Um aparelho, um kimono e uma besteira Solto mais, vou na porteira e vou atrás de vaquejada Chego na festa, procuro coordenação Faço a minha inscrição e vou tomar uma brincada Na sexta-feira a boiada é de primeira No sábado é mais maneira e no domingo é mais pesado Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Corre, foi na vaquejada Minha namorada chorou, chorou Andou, andou e me deixou sem dizer nada Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Corre, foi na vaquejada Minha namorada chorou, chorou Andou, andou e me deixou sem dizer nada Eu vou pra vaquejada Minha namorada chorou, chorou Andou, andou e me deixou sem dizer nada Fim de semana, bota os troços na casaca Um trocado na buaca, minha despreza da morada Um aparelho, um kimono, batisteira Solto mais, vou na porteira e vou atrás de vaquejada Chego na festa, procuro coordenação Faço a minha inscrição e vou tomar uma brincada Na sexta-feira a boiada é de primeira Que quarentena, nossa abundância é mais maneiro E no domingo é mais pesado Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Corre, foi na vaquejada Minha namorada chorou, chorou Andou, andou e me deixou sem dizer nada Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Corre, foi na vaquejada Minha namorada chorou, chorou Andou, andou e me deixou sem dizer nada Ora, seu Dudu É Caceteira Vai Lava Jato, JF Vai ser o Marcos, o Novo Triunfo Vamos junto, meu irmão